Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Como que você tá? Eu espero que você esteja muito, muito, muito bem, mas se caso você não está muito bem, que este vídeo acalme o seu coração e te ajude a melhorar. Antes de começar o vídeo oficial, eu quero te falar aqui no meu Instagram, A Roupa Bela Sante, tá acontecendo a Semana Contra a Ansiedade, que são vários conteúdos e live sobre esse assunto. Então, me acompanhe lá, A Roupa Bela Sante. E o tema de hoje é luzes relaxantes, relaxantes, relaxantes. Então, eu separei aqui várias iluminações diferentes pra você relaxar hoje. Eu fico super relaxada quando vejo pisca-pisca, me remete à época de Natal, à infância e me traz um sentimento bom. A luz amarelinha, mais suave, me acalma. A luz azul traz paz. Então, é isso que eu quero trazer hoje pra vocês. Várias luzes diferentes. E agora, no escurinho, eu vou iniciar com uma luz bem especial que eu comprei recentemente pro SMAI. e eu tenho certeza que ela vai trazer muita calma e muitos vídeos incríveis. Isso daqui é um projetor de estrelas. Isso daqui é um projetor de estrelas. Ele tá com a luminária em cima, mas eu já vou tirar e vai projetar todas as estrelas no teto, pelo quarto, das paredes. Olha que relaxante. Estrelas, a lua. Hoje você vai dormir super relaxado com o céu estrelado. Olha aqui na parede as estrelas. As estrelas. O céu me acalma muito, principalmente à noite, o céu estrelado. é uma das minhas coisas favoritas. Traz tanta paz, aquela imensidão de estrelas. A lua tão linda. Como pode existir algo tão maravilhoso, né? Tão imenso como o céu, as estrelas, os planetas. Olha como eu tô brilhante. E iluminada. Que essas estrelas hoje entregam paz. Alívio. Eu sou uma estrela. Eu vou fazer outros vídeos com esse projetor. Mas hoje eu vou explorar ele também. Mostrar para vocês algumas funções. Então, além dessa corzinha amarelada ele tem outras cores. Azul. Que é a minha cor favorita. Eu posso tirar a cor amarela e só deixar o azul. Qual é a sua cor favorita? Deixa nos comentários. Olha só que linda. Você sabia que psicologicamente as cores representam várias emoções? Tanto que muitas cores são usadas em propagandas em outras ações, assim. Porque elas têm um efeito psicológico na gente. E esse pode ser o tema de outro vídeo. A estrela cadente do SMA A estrela cadente do SMA está passando agora nesse vídeo. Eu quero que você feche os olhos e faça um pedido. Mas um pedido emocional. Um pedido leve, sabe? como para você melhorar em alguma questão, para alguma coisa dar certo. Então, faça o seu pedido agora nesse momento com toda a sua força, força do seu pensamento. que a estrela cadente do SMA está passando. Está iluminando. Temos um céu estrelado hoje. E vermelho. Esse daqui fica num clima bem natalino, né? Não esquece de me contar nos comentários a sua cor favorita. Agora vamos mudar a cor. Azul. Azul e vermelho que fica quase rosa. Olha que lindo. Temos duas luas. Ah, ficou com verde. Agora todas as cores. Um mix. Uma festa de alegria. Uma festa de positividade. E além disso... E além disso... Olha só a vermelha. Além disso... Deixa eu mudar aqui a cor. Vou deixar verdinho. Verde é a cor da esperança. Ele também gira, olha. Olha só. Eu vou deixar agora... aqui... aqui... as estrelas... projetadas... projetadas... atrás do meu vídeo. E eu vou fazer outros zooms pra vocês. eu vou mostrar outras iluminações pra vocês relaxarem. Uma luz que eu gosto muito e eu acho muito relaxante é a de vela. vela me lembra as orações que eu fazia com a minha avó. Eu sempre sentia uma velinha. e essa daqui é uma vela de leite. A cor da chama também é relaxante. essa daqui... eu deixo no lado da minha cama... Porque eu adoro o efeito dela também, também parece que é um foguinho, dá um jeitinho das chamas, e ó, dá um efeitinho, sabe? Super relaxante. É importante, antes de você ir deitar, dormir, deixar uma luz amarelinha, principalmente do celular, abaixar, por isso que eu deixo a tela mais escurinha possível, pra te ajudar a dormir. Então aquela claridade no teu olho, só vai atrapalhar. Essas daqui são as luzes mais relaxantes, que você vai ver. Eu também gosto muito dessas velhinhas assim, porque é até mais seguro, né? Então ela dá um efeito, eu até sinto como se estivesse lindinho, sabe? Relaxe, 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 relaxe. Essa daqui é uma luz azul, o azul também transmite tranquilidade, não é um pouquinho mais forte, mas ela me remete a estrelas também, esses pontinhos de luz. Aqui é um cordãozinho de leite também. Vocês adoram quando eu coloco essa luzinha aqui no fundo? Eu também acho que fica uma coisa mais aconchegante, mais íntima. Então essa luz hoje, vai te trazer calma, paz. Hoje você vai dormir muito mais relaxado. Coloquei outra pilha e elas acenderam, ó. Vamos contar novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só que linda. Parece um cristal. Parece um lustre, ó. Se colocar de peritinho assim. Agora, a próxima, é uma iluminação diferente. Essa em neon. É uma mangueira de neon. Então, eu acho que eu sou apaixonada por essas luzinhas. Essa aqui eu coloco no meu quarto. E eu também acho super relaxante esse tom de vermelho. E tá escrito Sem amor, nada somos. Essas são algumas das luzes que eu tenho. E eu quis trazer aqui pra vocês. Pra ela já. E principalmente pra mostrar O novo projetório. E eu já estou animada Pra gravar vários vídeos Com ele, com as estrelas. Qual foi a coisa que vocês mais gostaram? Eu espero que você já esteja mais tranquilo, relaxado. Eu espero que agora você já esteja mais tranquilo, relaxado. Espero que tenha gostado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.